Bom dia, gente! Hoje é dia 12 de outubro, semana do meu aniversário e eu tô fazendo mais um vídeo dessa semana comemorativa de 40 anos. Queria mostrar pra vocês hoje como é que eu planejo, programo, produzo um ensaio fotográfico. Hoje eu quero mostrar pra vocês como eu tô montando aqui um cenário pra fazer essas fotos. Tá de manhã bem cedinho, tá todo mundo dormindo. Ontem à noite eu já comecei a montar algumas coisas, eu vou mostrar a vocês e aí vou tomar café, vou começar a fazer maquiagem, cabelo e vou tentar mostrar algumas coisas, não vou ter como mostrar tudo, até porque eu vou fazer as fotos no próprio celular, então não vou ter como filmar. Primeiro eu queria mostrar a vocês que eu vou fazer as fotos usando luz natural da manhã, né? Então eu já abri aqui, ó, toda a minha varanda que vai iluminar essa parede aqui. E aí eu fiz aqui na sala, na minha parede cinza, olha como a luz de lá ilumina bem aqui, tá vendo? Eu fiz balões hélio fake, uns caixinhos, tem um balãozinho de 40, uma estrelinha, coração. Ali, se vocês se lembram, é uma prateleira onde eu boto plantas e tem um armador, que eu fiz uma faixinha de balõezinhos. Agora eu vou mostrar a vocês como é que eu faço esse balão hélio fake. Bom, primeiro eu faço o pezinho, né? Que é o pé que vai simbolizar, que vai segurar meu balão hélio, que no caso aqui eu fiz com quatro. Normalmente o pessoal faz com as quatro, deitada no chão e depois faz aquelas bolinhas pequenas, mas pra economizar eu comprei um tipo de um tamanho de balão só. Então eu fiz o pé com quatro balões, três no chão e um em pé. Teria aqueles caixinhos menores aqui, né? Ficaria mais bonitinho, mas aí é uma questão de custo. E agora eu vou mostrar a vocês no detalhe que ele tá preso com aquela fitinha crepe. Tem que imprensar assim. E eu uso essa fita porque ela não estoura o balão, tá? Eu posso mudar de lugar se quiser. E aí eu amarro esses balões aqui com essa fitinha de cetim, é aquela fitinha que desfia, que faz caixinho, esqueci o nome dela, que a gente usa pra fazer caixinho em balão. E aí o balão não está solto no ar. Ele tá preso aqui, ó, com a fitinha durex no teto, com a mesma fita crepe branca, que não vai aparecer na foto, né? Com fita, com linha transparente, é uma linha de costura que a gente chama invisível, que pode ser também um nylon. Tô tentando mostrar a vocês e não tô sabendo se tá mostrando. É uma linha muito perfeita. na foto não vai aparecer. E aí eu posicionei meu tripé aqui, já na posição, e minha câmera vai ficar em pé. Mas como eu tô filmando deitada aqui pra vocês, mostra mais ou menos, tá vendo? Então, na posição que eu peguei aqui, o meu celular vai pegar aqui, tá vendo? Não vai pegar essa parte da sala e vai pegar até aqui. Esse balão tá mais pra frente, e aqui ele tá mais pra trás, pra ficar em perspectiva, assim. E os balões vão ficar aparecendo exatamente até ali, que fica acima da minha cabeça. Então, tudo isso eu penso antes. E esse balão aqui, ele tá solto, mas não ele tá preso. Eu deixei preso aqui só pra ele não arrear. E esses balões estão soltos também. Aí eu tenho aqui esses balões, que estão cheios e estão soltos. Eles podem ficar no chão, mas eu também vou usar eles no quarto. Eu vou fazer fotos aqui e vou fazer fotos no quarto. Aí eu vou mostrar pra vocês que eu escolhi dois looks. Bom, então eu escolhi um look branco e um look preto, tá? O look branco é esse vestido, que ele é uma saída de praia, que eu comprei na Shein. E por baixo eu vou usar esse body branco, que ele era do balé. E ele vai ser, eu vou usar ele no look do quarto. Que vai ser uma coxa branca, né? A cabeceira da minha cama é marrom, assim, dourado da cor desse balão, mais escuro, dessa cor exato. A coxa branca vai ter esses balões com o número, né? Esse mesmo motivo, assim, esse mesmo tema. E aí eu posso usar o bolo que eu fiz. Eu comprei essas velinhas de estrela, né? Pra fazer aquelas fotinhos segurando a estrelinha. O balão com 40, o balão com estrela, coração. E esse vestido preto, que ele é um ombro só, ele é brilhoso, com essa sandália preta pra fazer aqui na sala. É, separei aqui também esse aqui, que eu não sei se eu vou usar ou não, ainda vou testar. Mas ele é um body que ele é aberto aqui na frente, ó. Ele tem um decote. E essa calça brilhosa, que ela tem uma fenda aqui do lado, seria com essa sandália preta também, seria aqui pra sala também. Pra fazer uma foto, assim, sentada num banco, ainda não decidi. Mas são só dois looks, dois locais. E agora, eu vou tomar café, vou fazer maquiagem, armar meu cabelo, vou fazer uns cachinhos, ver se eu vou fazer algum, botar algum acessório. E aí, vou começar. Bom, gente, consegui arrumar aqui no quarto. A janela aberta é essa. Já botei aqui meu conjunto branco, né? Não vou ter como livrar esses armadores em branco, mas aí, qualquer coisa, se pegar na foto, depois eu dou um truque de Photoshop pra tirar, né? Botei o 40 aqui. Ele não vai ficar aí todo o tempo, né? Porque você pode manipular o número. Trouxe os balõezinhos aqui, de estrela e coração, eu botei umas bolinhas em cima da cama. E conforme for acontecendo, a pessoa vai, né, manipulando. Pode jogar a bola pra cima, pode segurar o número, pode segurar a vela, pode segurar o bolo. E aí, a gente vai... O espaço aqui pra tirar foto é muito estreito, ó. Tá vendo? Eu tenho esse espaço pra colocar o tripé ou pra Thomas ficar. Então, a foto poderia ser diagonal, mas vai ficar parecendo aquele guarda-roupa e eu não queria. Eu queria que ficasse a parede, que no caso ficaria esse enquadramento aqui, tá vendo? Eu quero a cama e o fundo, só. Queria mostrar uma coisa a vocês também importante que eu vou ter que fazer. Como essa semana eu tive crise de ombro, eu tô com o ombro todo manchado. Então, eu vou ter que passar base no ombro pra poder fazer essas fotos, principalmente na roupa preta, porque é de um ombro só. Então, ou eu passo a base pra tirar foto, pra diminuir, ou então eu vou ter que fazer Photoshop depois. E eu confesso que eu vou precisar, preferir passar a base antes. Então, já arrumei meu cabelo, é... Coloquei um brinco diferente. Tentei cobrir aqui um pouco as marcas, né? E essa maquiagem vai ser pra primeira roupa, que é branca. Então, agora eu vou me vestir e vou fazer lá no quarto. Não vou conseguir mostrar, tipo, fazendo as fotos, mas vou tentar filmar dois minutinhos só, mostrando como eu planejo as coisas. Então, eu já tô aqui vestida. E a câmera tá na minha frente, né? Eu vou olhando aqui na câmera na frente e vou posicionar todas as coisas, né? É... Mais uma questão de filha, né? Por exemplo, eu posso ficar sentada aqui pra aí, que o número tá caindo, não sei o que acontece. É uma questão de filha, eu vou olhando e vou ajeitando, posicionando o que eu quero a mão. Eu posso fazer, eu posso segurando o coração aqui, eu posso fazer uma estrela, eu posso deitar na cama, que eu posso fazer segurando o quarto. No caso aqui eu tenho que ver a posição do quarto, né? Se é assim, ou se é assim. Se eu vou fazer de perto, se eu vou fazer de longe, né? Isso aqui a gente vai tudo analisando como é que você vai posicionar na hora da foto. E vocês só vão ver o resto no final do vídeo, né? Porque aqui eu não tô pronta pra fazer a foto, eu tô apenas mostrando pra vocês como que cria. Eu posso fazer deitada de lado. Posso ficar deitada de lado assim. Posso posicionar o celular mais em cima pra pegar uma vista mais diagonal. E aí eu posso fazer também de joelho na cama. Porque dessa forma vai mostrar mais o vestido, né? E no caso eu vou estar aqui me ajudando, mas se eu não comecei as fotos aí, ele tá lá dentro. E eu posso fazer, por exemplo, jogando bolas, jogando as bolas pra cima pra pegar as bolas de marco. Mas eles ao mesmo tempo. Eu posso ir, né? Assim, jogando. Eu posso fazer o outro número caiu, mas eu posso fazer com o número assim, né? Segurando. Posso fazer deitada assim, segurando o balão. Tem as velhinhas que eu vou fazer segurando assim. Tem o bolo que tá ali também que eu vou segurar aqui assim. Então é assim que eu faço as fotos, né? A distância vai ser essa, porque a câmera vai estar em pé pra ficar esse enquadramento aqui da cama. E é isso. Espero que dê certo. Bom, já tô pronta com o meu segundo look aqui. O local é esse. Joguei umas bolas no chão. O quarenta, as estrelas, já tá tudo aqui. Mudei o batom, né? E a roupa. Aqui não vai dar pra vocês ver, porque a câmera tá deitada no formato do YouTube. Mas eu vim só mostrar mais ou menos aonde é que eu vou ficar. E o limite da foto vai ser aqui e aqui do lado desse balão, né? O enquadramento das fotos. E aí aqui eu posso trabalhar a mesma forma que eu fiz lá no taco. Sempre colocando as coisas pra frente de mim, né? Os números. Posso colocar aqui no chão, dá um jeito de colocar no chão aqui, né? Perto de mim, fazer a pose atrás. Posso me colocar aqui atrás dentro dos balões. Sempre tentando aproveitar aquela luz de lá, né? Que vem da janela. Não posso ficar aqui atrás, vocês já perceberam que você fica aqui até na sombra. A posição da câmera que eu posso tirar daqui e botar aqui na frente. E se eu vou trabalhando durante as fotos, né? E aí eu posso usar artifício de segurar balão, jogar balão pra cima, segurar o bolo, segurar a vela. E aí eu vou trabalhando isso. Posso usar um banquinho alto que eu tenho lá na cozinha, né? Que eu vou pegar, eu posso sentar aqui. E aí eu vou criando. Então, quando terminar tudo, eu posso usar fotos pra vocês. E aí eu vou pegar, eu vou pegar. E aí eu vou pegar. E aí eu vou pegar. E aí eu posso usar fotos pra vocês.